muito bom dia a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu a ação asiática de hoje foi então marcada por fortes quedas nos índices chineses isto apesar do presidente Xi ter informado que está confiante de que o país atingirá o seu objetivo económico para este ano portanto um crescimento do PIB de cerca de 5% no entanto estes comentários foram de alguma forma abafados pelos dados macroeconómicos que saíram com as importações a caírem mais que o esperado menos 3.9 esperava-se aqui uma ligeira subida de 0.3 e as exportações também a subirem 6.7 mas abaixo do valor esperado que era de 8.5 já a balança comercial ficou ligeiramente acima do esperado portanto dados aqui negativos para a China que levou então os índices chineses a terem quedas aqui bastante grandes no dia de hoje a rondarem então os 4% já o RBA o Banco Central Australiano manteve a taxa de juros de referência inalterada nos 4.35 em linha com o esperado no entanto a declaração se avisou à posição anterior Hawkins do banco o relatório diz então que o banco está a ganhar confiança de que a inflação está a cair em linha com as previsões recentes e eliminaram da sua declaração a afirmação de sem excluir nada portanto isto referia-se como é óbvio a aumentos na taxa de juros e portanto para já parece que os próximos passos do RBA poderão ser no sentido de cortes nas taxas se bem que poderá não ser tão em breve mas eventualmente no decorrer do ano que vem no calendário económico de hoje além destes dois dados no assinado especial tivemos aqui a inflação então na Alemanha que saiu em linha com o esperado e da parte da tarde teremos então os inventários aliás ao final do dia teremos então os inventários de petróleo do API em que se espera um valor de menos 1.1 milhões de barris índices olhando para os índices começando aqui então pelo índice DAX o índice alemão continua a subir a Zimans é a ação que mais tem puxado pelo índice neste ano de 2024 e o DAX continua aqui em máximo histórico se não ontem fez um novo máximo histórico apesar de ter fechado depois negativo e hoje está aqui com uma vela doge para já praticamente inalterado a tendência é no entanto claramente de subida o francês está aqui na zona de resistência que já referimos aqui por várias vezes portanto tem pouco potencial de subida e o CAC anteontem quebrou aqui então este canal em alta dando aqui um bom ponto de entrada para posicionamento longo com objetivo aqui nos máximos feitos em setembro na zona dos 7.800 pontos pontos o futece para já a ligeira queda agora só que 50 também aqui a ser alvo de Profit Taking depois de ter então atingido o limite o target teórico da projeção da quebra deste range em alta foi então aqui atingido no dia de ontem dia 9 e agora está aqui a ser alvo de algum Profit Profit Taking nesta zona que é perfeitamente normal mas a tendência como podemos ver é claramente subida o SP500 também aqui a corrigir um pouco e também é consolidar depois de ter feito novos máximos históricos a tendência continua a ser de subida e atenção que está a fazer aqui um reteste a esta antiga zona de resistência que é um suporte importante o Nasdaq também aqui a consolidar nesta zona o Dow Jones o AC2000 continua um pouco mais fracos que o SP500 e o Nasdaq e o VIX também aqui a recuperar um pouco já acima dos 16 pontos já as TNOTs também estão a cair um pouco no dia de hoje e o Nikkei continua bastante lateral olhando para o mercado para o mercado cambial o dólar hoje volta a ganhar força Libra é a moeda mais forte seguida depois do cad e a seguida do euro as mais fracas temos aqui o ao de o enz de e também o ian o portanto fortes Libra e cad e dólar fracas ao de NZD e também é e cá está aqui o dólar index plantas de ganhar a zona dos 106 euro SD continua em queda daquela teoria do cabeça e homens invertido eventualmente já poderá não estar em vigor devia ter aqui ativada esta zona em alta estava e para baixo com força Caiba também aqui a corrigir um pouco temos o áudio SD também aqui lateral é mas parece querer continuar a cair portanto com estas declarações é o tom portanto mais da vista declaração do RBA no dia de hoje o é também em queda depois temos aqui então o ian conforme a referimos também bastante fraco no dia de hoje sobretudo aqui em relação à Libra portanto Libra ian é disparar dólar ian também a recuperar a caminho então dos 152 e temos também aqui e o Cad o que está bastante forte como podemos ver a segunda moeda mais forte no dia de hoje para ter o carro a cair e dólar cá também a cair eurofranco suíço também queda dólar franco suíço aqui a recuperar um pouco mais um pouco no dia de hoje mas no mercado cambial não vejo assim nada de interessante pelo menos por enquanto olhando para as commodities começando pelas agrícolas o café em novos máximos históricos quando conseguiu fazer o breakout então do último máximo soja lateral o milho e trigo continuam a disparar e isso poderá ter a prazo trazer aqui pressões inflacionistas cacau o local também a quebrar então a este rancho em alta atenção que poderá então dirigir-se para os máximos feitos em Abril 11.630 dólares aproximadamente o açúcar reagiu outra vez em baixo aqui no limite superior do seu canal o algodão lateral cobra também bastante lateral aqui subir um pouco nada especial nicole lateral também zinco lateral alumínio lateral e em relação ao ouro e a prata o ouro aqui a disparar está aqui numa fase de consolidação conforme estamos aqui ver a prata também aí para cima depois de ontem tem feito aqui um duplo fundo foi aliás o trade da oportunidade de ontem e nas energéticas temos aqui então o petróleo a cair neste momento e aí o gás natural também a retomar a sua tendência de queda por último no mercado de criptomoedas o sentimento é bastante positivo no dia de hoje a Bitcoin volta a subir 0.75 e aproxima-se aqui dos 98 mil dólares por hoje é tudo ficamos então por aqui um bom resto a todos e bons negócios o que é o 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